Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente, estou muito feliz, né, pelas mensagens que vocês mandaram pra mim, estou muito feliz, trabalhei os três dias na feira, né, a feira livre aqui da minha cidade, assim, de Almeida, e aí quando eu, na sexta-feira, quando eu cheguei em casa à noite, fiquei muito feliz, né, pelo apoio de vocês, pelo carinho, me surpreendi por tantas mensagens, mensagens, né, de apoio, não recebi um comentário negativo, gente, fico muito feliz, graças a Deus, nosso canal só cresce cada vez mais, e eu estou muito feliz pelos 2K, né, gratidão a Deus, a vocês que estão sempre aqui, e deixando o apoio, né, deixando o like, compartilhando, gente, é uma felicidade, eu fiz o primeiro carro, fiquei muito feliz, foi nessa época mesmo, de São João, eu fiz o primeiro carro, eu fiz o primeiro carro, agora o meu segundo carro, na época de São João, de novo, nossa, gratidão a todos vocês, e hoje, vamos de recebidos, né, recebi umas coisinhas, e aí eu juntei aqui, né, pouquinho, mas eu agradeço ao carinho, as coisas que mandaram pra mim, eu tô muito feliz, quem quiser mandar alguma coisa pra mim, vou deixar o sépia aí embaixo, né, eu vou deixar a minha cidade e o sépia aí embaixo, e aí, quem quiser mandar alguma coisa pra mim, gratidão imensa, né, então é isso, meu povo, eu vou mostrar aqui os recebidos, é, que eu ganhei, recebidinhos, amo recebidinhos, então é isso, meu povo, vamos pro recebido? ó, pessoal, eu vou começar, vou ver esse recebido aqui de uma seguidora, né, que eu admiro muito, é uma pessoa incrível, eu vou começar, é, ela aqui da minha cidade, ela mandou pra mim, eu tô muito feliz, e o primeiro recebido, eu vou abrir pra gente ver, né, nossa, porque eu tô muito ansiosa pra abrir com vocês, tá bom? Então é isso, meu povo, vamos, recebidos, ó, o primeiro recebido, então, pessoal, o primeiro recebido foi de Natália Batista, né, Natália Batista, obrigada Natália, vou abrir o recebido pra vocês verem, né, comigo, gente, pensa num recebido que eu amei, eu tava precisando, né, eu acho que ela viu nos meus vídeos que eu tava precisando, ela mandou fazer pra mim, pessoal, a mão, olha que lindo, gente, na verdade, tem dois aqui, ó, ela mandou essa marmitinha, gente, nossa, abri aqui, vocês não sabem o que que eu lembrei, lembrei do meu marido e com pouco, gente, a marmitinha, pensa numa marmitinha fofa, eu apaixonei essa marmitinha, nossa, olha, que legal, gente, nossa, eu amei, lembrei logo do meu marido e com bem pouquinho, né, nossa, Natália, amei, vem aqui, ó, pessoal, de filtro, ó, que lindo, nossa, Natália, eu amei, 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 eu acho que ela viu que meu filtro tava precisando, né, dá uma cara nova, olha que lindo, gente, a mão, gente, olha que lindo, E ela mandou mais, pessoal, ela mandou, ela mandou, olha que lindo, ó, tudo que ela mandou eu tava precisando, viu, realmente, vocês perceberam? Eu peguei esse aqui, eu já sei o que é, gente, nossa, isso aqui tá atrapalhando, não posso tirar daqui, se eu tirar você não saber o que é, porque isso aqui vem aberto, né, ó, mais um recebidinho de Natália, olha, 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 pessoal, que já maravilhosa, de vidro, amei, 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 Eu tinha uma aqui na rua, só que aqui a inteligência toda do mundo colocou água quente e soltou o fundo, Acho que eu tava queimando a mão na, eu tirei a panela do fogo e tava, da, é, do fogo e aí eu tava queimando a mão, acabei se feijando na jarra, não durou nada, já soltou o fundo, olha que lindo, gente, Você vai ver muito ela, eu usando muito ela aqui nos meus vídeos, vai botar suco, gente, eu amei, 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 Aí eu aproveitando, pessoal, tô mostrando aqui pra vocês logo, porque antes de eu levar pra roça, Eu tava doida pra mostrar, abri de vocês, tava doida pra abrir, eu nem cheguei a levar pra roça, E aqui tá, ó, os três recebidos que Natália mandou pra mim, os três recebidos e a barmitinha que eu amei também, Fiquei muito feliz, Natália, eu amei, 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 obrigada pelo carinho e pelos recebidos, Natália, Beijo, um beijão pra você, Natália. O próximo recebido, quem mandou pra mim, foi Maria de Souza Carvalho, não tem o nome dela aqui, mas foi ela que mandou, Ela está aqui na minha cidade, ela veio passear aqui na cidade de Cindy Almeida, né, que é a minha cidade, E ela mora em São Paulo, e ela veio passear aqui, e aí ela trouxe pra mim, gente, Ela trouxe outras coisas, só que eu acabei abrindo, e aí não deu pra mostrar pra vocês, né, O meu carinho criou, abria só algumas coisas, né, mas aí, eu lembrei de fazer o vídeo, Meu Deus, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer o vídeo de recebidos, já tinha abrindo, Ah, e aqui, ó, 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 suporte para pano de prato, gente, a mão também, eu sou apaixonada nessas coisas, Olha que lindinho, olha que lindinho, Ela também fez a mão, sou apaixonada nessas coisas, você não tem noção, Escrever eu gostar em coisas antigas, sou apaixonada, ó, pessoal, que lindo, Aqui tá sem jeito, pra não ficar em pé, pra tá mostrando pra vocês, né, Porque eu piso aqui, aqui em casa, na rua, É, ele, ele, tipo que, estufou pra cima, e eu tive que tirar, E aí tá aqui, a mesa tá apertada aqui, não dá nem pra puxar direito, mas, ó, Recebidinho maravilhoso, Amei, 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 vou usar muito, Maria, vou usar muito, Olha, gente, que detalhe lindo, de bolinha, de, é, bolinha, bolinha, amei, E também, outro recebidinho, que esse aqui é um pano de prato, vou usar, com certeza, ó, Ó, já ganhei os dois, já ganhei os dois, tô muito feliz, Esse recebidinho, quem mandou foi minha cunhada, Ró, Ró, obrigado pelo recebido, Ela mandou um pano de prato pra mim, me apaixonei o pano de prato, Olha que lindo esse pano de prato, eu vou usar muito, com certeza, que eu vou deixar, Não vou usar ele assim, pra enxugar mais, louça, mas eu vou deixar, pra poder deixar esse penduradinho, Eu amei, também, Esse aqui, agora ele é bem grandão, ó, ele é bem grandão, Aqui é um detalhe aqui, ó, de moranguinho, só faz chover aqui, Aqui, gente, ó, detalhe de moranguinho, tem fitas, detalhe de fita, né, que sou apaixonada, Amei, amei, obrigada, Ró, E agora, vamos pro recebido, Gente, ó, vou falar aqui pra vocês, na verdade, esse recebido foi assim, Eu comprei, né, dois, e aí, o rapaz, me deu um, Na verdade, me deu um, Então, vou mostrar aqui pra vocês, Vou virar o celular, não sei se eu vi o celular, Ó, Vou mostrar esse recebido aqui pra vocês, Na verdade, esse aqui foi, eu que comprei, pessoal, Eu que comprei, tchananãn, tchananãn, Ó, gente, esse recebido foi assim, eu comprei, Comprei duas panelas de barro, E aí, duas panelas grandes, Um eu tô usando na roça, né, Vocês viram fazendo peixe nela, E outra é essa aqui, pessoal, Ela é muito grandona, Ela é feijoada, olha que linda, Muito grandona, Olha o tamanho da tampa, Ah, deixa eu colocar aqui de cima, Ela é bem grandona, A outra já tô usando, E eu tenho que curar essa também, Deixa eu procurar, Não tem vídeo que eu fiz ali pra vocês, Sem dúvida, Ó, pessoal, Ela é bem grandona, Bem grandona pra feijoada, Pensa que eu amo panela de barro, Nossa, eu sou apaixonada, E aí, eu vou mostrar pra vocês, A outra que eu estou usando, Na realidade, pessoal, É três panelas que eu tenho aqui, Achei que era duas, E ele me deu, Uma panela, Eu comprei três, Eu comprei duas panelas, E aí, depois, eu comprei mais uma, E ele me deu uma, Na realidade, foi isso, Desculpa aí, Mais outra panela, De barro, Ó, Ó, Outra panela, No caso, Tem duas aqui, Tem uma na roça, Duas panelas, E essa foi a pequenininha, Que ele me deu, Ó, Essa que foi a que ele me deu, A pequenininha, Ficou o jogo completo, Quando eu puder, Eu quero comprar uma bem pequenininha, Pra mim, Que tá torresmo, Né, Que eu amo torresmo, E aqui, ó, A terceira panela, E aqui tá, Aqui meus recebidos, Estou muito, Muito feliz, Graças a Deus, Né, Meu canal está crescendo, Graças a vocês também, Então é isso, Meu povo, Pessoal, Meus recebidos, Estão aqui, Ó, Pensa que eu amei, Estão todos delicados, Eu amo, Gente, Obrigada, Né, Pelo, Pelos presentes, Que vocês me mandaram, Pelos recebidos, Eu amei, Pessoal, Agora é hora de mandar, É, Beijos pra vocês aí, É, Eu pedi pra vocês, Deixando a cidade aí, Quem quiser, Quem querer, Sempre vai deixando a cidade aí, Que eu mandar beijo pra vocês, Tá bom? Ó, Primeiramente, É, Eu quero agradecer o Caio de todos, Que está deixando aí, O nome, A cidade, É, Estou muito feliz, Eu gosto muito de interagir com vocês, O primeiro beijo vai para, Natália Zê, Santo André, Um beijo, Natália, Também para, Neide Ribeira, Ela é de Campinas, São Paulo, Um beijo pra você, Neide, E também para, Rosa Alves, Ela é de Salvador, Bahia, E de Aço, Um beijo pra você, Rosa, E também vai, Vai para, Maria de Fátima, Ela é de Fortaleza, Um beijo pra você, Maria de Fátima, Também para, Eliette Santos, Ela mora nas Baixas, Né, É, Próxima a duas passagens, Aqui de Licínio de Almeida, É bem próximo, Um beijo pra você, Eliette, E também para, Nildo dos Santos, Ele é de, Nanc, Minas Gerais, Um beijo pra você, Nildo, E também vai para, Cristiane Oliveira, É, Da cidade de, Farias Brito, No Ceará, Beijos, Beijos Cristiane, É, Também vão, Um grande beijo, Para, Janete Andrade, É, De Mará, No Pará, Um beijo pra você, Janete, E também, Para José Maria, No sítio de Marruais, Em Caculé, Bahia, Próxima aqui, Licínio de Almeida, Um grande beijo pra você, José Maria, Abraços, Então é isso, Meu povo, E também quero mandar um grande abraço, Para a Regi, Ele esteve aqui, É, Na minha cidade, Que é Licínio de Almeida, Veio aqui, E veio, E foi também em Tauape, Ele é conterrâneo daqui, Então, Ele não deixou a cidade dele, Mas um grande abraço pra ele, E é assim, Meu marido carregou até ele de moto aqui, Ele lembrou disso, Um grande abraço pra você, Regi, Quem eu não mandei beijos aí, Pode me cobrar, Tá bom? Deixo a cidade de vocês aí embaixo, Então é isso, Meu povo, Espero que vocês tenham gostado, Recebi de hoje, Um grande abraço pra vocês, E rumo aos 3K, Um beijo no coração de todos, Fiquem todos com Deus, Até o próximo vídeo, Se Deus nos permitir, Um grande abraço pra vocês, Se vocês quiserem, Tudo pela minha casa aqui da rua, Podem deixar aí nos comentários, Que eu vou mostrar pra vocês, Que eu vou fazer, Beleza? Então é isso, Meu povo, Olha pessoal, Como tá o piso, Rancou, Fofou tudo, Aí o imô, Pegou e, Até tem uma sacolinha, Ó, Ó, Cabe um dedo debaixo, Ó, Na época de chuva, Fofou tudo, Também esse piso, Tem 12 anos, Tem piso que dura, Não sei o que foi, Que isso não durou, E aí só Deus sabe, Quando vai tá colocando de novo, Né, Quando dá a reformada na casa, Só Deus sabe,